Está feito, nós temos o seguinte, nós não temos a margem ali para jogar a massinha de palha não, vamos parar com a rodovia, isso não pode ser, mas tem que ter o mais doco do ciclo, vamos parar com a rodovia ali, nós vamos fazer isso, que o povo não aguenta mais aqui, vocês são representantes nossos, vocês tem que ajudar nós, ali passa ônibus de faculdade, no caso da condição de atendente a qualquer hora ali, você tem toda a razão, falando aqui do que está dando aqui do ponto de gestão do canal, então, e a resposta é que o Instituto de Internet aqui do Londrina, é que na semana que vem, esse serviço estará iniciando o pior trecho desse mundo, vai começar por onde estiver pior, porque esse é o compromisso do superintendente, mas isso está conversado, estamos com a rodovia, 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 com a rodovia. Obrigado.